Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não podia acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha Incluída nessa minha conversão Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora trilha Incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação 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 Não tem explicação 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 Sem explicação 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 Não tem Não tem explicação 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 Não tem Explicação Explicação Não tem Explicação 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 Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna, nos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sem me virar Tô na lanterna, nos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Tô na lanterna, nos afogados Tô na lanterna, nos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Tô na lanterna, nos afogados Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar O que é que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando? Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba O toque das mãos Em teu coração? O que é que há? O que é que há? O que é que há? O que tem que se amar? Calma! Em teus braços macios Macios O que é que há? O que é que tá se passando Com a minha cabeça? Não, não sei não Não sei não O que é que há O que é que há? O que é que há? O que é que há? Música Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ah, e sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara Tropeça, quase para Me laço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem me ver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas a nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Vem devagar outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Não é sobre ter Todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema É sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes Que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro é capaz De comprar E sim sobre cada momento Sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Um, dois, três Depois De sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós De um futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz Eu preciso escutar Eu preciso escutar Quero que você seja melhor Nós dois Nós dois Quero que nos acompanhar Quero que você seja feliz Quero que você seja feliz Quero que você seja feliz Vou trocar Tente ser feliz 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 Como eu quero Tente ser feliz 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 Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinha às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Por que você me esquece e some? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí Onde está você now? E aí Eu quero te voltar Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar Eu quero te voltar Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Eu só quero saber em qual rua Eu só quero saber em qual rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabece eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonesa em braço Do que você disse De se dá ou não Oh, baby Eu quero um a um Eu deixo nessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Há meros devaneios todos A me torturar Fotografias reportadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe Uma camisa de força O de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Sem um cigarro Sem um cigarro Sem um cigarro Eu vou te jogar Mas não vou me buscar Então, eu vou te jogar Aqui Sem um cigarro Deveje a ser O meu batom Eu vou te jogar Eu vou te jogar É inútil Pega um caminhão na lona, voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy, let's pull it baby, Freud explica Mas não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais, estou indo embora, baby, baby No mais, estou indo embora, baby, baby No mais, estou indo embora No mais No mais, estou indo embora Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Bobeira não viver A realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu clé E ainda tenho tempo Pra cantar Pra cantar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta 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 E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta Eu sou poeta E não aprendi a amar Não, não, não Pois sou poeta e não aprendi a amar Tu sabe, eu ainda sou uma garotinha Obrigada aí, galera, Saúde! Achei! 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 Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar, talvez Ou se não queira a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver, e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o que? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente é diferente quando sente 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 Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixa E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver morto, subico que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subito que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti innome que o mundo acabe em mim A ver Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas, exagerado Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar É, e por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Exagerado Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Afinal um amor inventado Do nada E você mexeu demais Comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu Sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais As vezes fico assim Pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei Eu quis Jamar Não dá pra imaginar Imaginar Quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei Eu quis Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Pra te ser adeus, pra te ser jamais É sempre um forte demais Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo, se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal não Noite e dia se completam, nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos, ou de algum medo normal Será que você, não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não, noite e dia se completam Nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam, nosso amor e óbvio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.